Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre a subruçada Cruzeiro, porque vamos ter reforço do ponteiro Vacari, que é um dos nomes da nova geração da Seleção Brasileira na próxima temporada. O Cruzeiro acabou de oficializar a contratação do ponteiro Vacari, ele que foi heptacampeão da Superliga, ele é tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira e, mano, é muito bom o jogador e chega aí pra reforçar o Cruzeiro pra sequência da temporada. Pelo que a gente tem de informação, ele chega aí pra suprir a saída do Lucas Loh, que deixou o Cruzeiro também. Então, é mais uma, vamos dizer assim, mais uma reposição aí, né, do Cruzeiro no seu plantel fortíssimo, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se derrubar inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês. Como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal, que é um Xbet, melhor empresa de apostas no mundo todo, né, lá tem as melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também, tudo via Pix, se você quiser, né, e tem também um negócio bacana que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique, né, eles te dão o ID e a senha, né, sem você precisar colocar dados seus, nem nada, já vai tá tudo pronto. Isso aí é uma coisa que eu recomendo pra caramba, porque eu uso, a minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara, eu gosto demais da um Xbet, né, muito prático, muito fácil de mexer, né, e sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai tá aí no comentário fixado, você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOSO pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né, e, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso, eu recomendo, um Xbet, link no comentário fixado, uso o nosso cupom CABLOSO e vem ser feliz. Então, galera, vamos falar sobre o tetracampeão mundial, o heptacampeão da Superliga, que segue se reforçando aí pros desafios da temporada 22-23, e o ataque do Sada Cruzeiro terá um grande reforço com a chegada do ponteiro Vacari, que se juntará a Lopes, Rodriguinho e o grande elenco da Raposa, né? O Paranaense de 25 anos é um dos nomes da nova geração da seleção brasileira e na última temporada estava no TML Turcon da Lille, né, da França. E ele comentou sobre a chegada ao CABLOSO e disse assim, ó, abre aspas, Com certeza estou muito feliz por jogar no Sada Cruzeiro, acho que será um desafio muito grande e uma oportunidade também muito grande pra crescer em um time que quer ganhar absolutamente tudo, e eu quero continuar com esse histórico do time. E se eu puder acrescentar de alguma maneira com a minha personalidade, com o meu vôleibol e o meu trabalho, vou ficar muito feliz também. Quero aprender muito com todos os profissionais e a estrutura que o Sada Cruzeiro tem. Isso aí foi o que afirmou o Gabriel Vacari, né, de 1,92 de altura. E agora o Vacari estará fazendo a preparação com a seleção brasileira para a Liga das Nações em 2021 e ele foi campeão da competição com o Brasil, além do Sul-Americano de Nações, né, de seleções aí nas categorias de base da seleção. Ele conquistou o Sul-Americano, Sub-21, Sub-23 e ainda uma Copa Pan-Americana com o Sub-23. O jovem jogador já esteve no CESI São Paulo e teve seu grande, vamos dizer assim, seu grande momento, né, sua grande oportunidade no vôlei Renata, onde despontou e foi destaque do Campeonato Paulista de 2020. Com o Vacari eleito o melhor ponteiro da competição e seu currículo também tem o vice-campeonato da Superliga em 2017-2018 pelo CESI São Paulo na final contra o Sada Cruzeiro. E agora, após a sua primeira experiência na Europa, né, o ponteiro comemora o retorno ao Brasil, dizendo O que me fez voltar ao Brasil foi a oportunidade de jogar no Sada Cruzeiro, um time que quer ganhar tudo e eu estou muito empolgado por ter a chance de conseguir viver isso com a equipe no dia a dia. Eu sei que é um desafio muito grande vencer tudo, mas esse é o meu objetivo com o time e que nosso grupo seja campeão de tudo novamente nessa temporada. Esse foi o que destacou o Vacari, galera. Caslova, vamos dizer assim, dando um upgrade aí nesse time do Cruzeiro, né, grande contratação. O Cruzeiro está vindo forte para a próxima temporada, nesse ano a gente já ganhou tudo, na próxima o Cruzeiro está querendo manter isso aí. Espero que consiga, né, porque, claro, a gente perdeu duas peças importantíssimas, né, que é o Cachopa, que é o Isaac, né, e a gente está reforçando aí de uma forma legal também. Então eu espero que tudo se resolva, que o Cruzeiro consiga meio que encaixar todas essas peças aí, né, e continuar vencendo, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho